Porque a Paulinha disse que temos um vídeo, um vídeo meu, pra passar aí que... Do Bolsonaro? É isso aí, põe aí, Luquinha. Olá, Emílio, o pânico sem você, não tem pânico não, então tô muito feliz com a sua volta, e sei que a minha torcida é enorme pra você, você faz a diferença na imprensa brasileira. Falou, Emílio, tamo junto. É isso aí. Boa, obrigado, Bolsonaro. Põe a hashtag agora, Emílio preso amanhã. Emílio vice. Emílio vice, eu não sei se eles gostam de mim, mas obrigado, presidente, obrigado aí pelo carinho. Muita gente, cara, muita gente. Você não tem ideia, velho. É aquele negócio, a gente fica feliz de estar aqui. Mas não emociona não, que isso é coisa de bichinho. Por quê? Você acha? Não, eu não tô emocionado. O Delari tá emocionadinho, ó lá, ó. Do quê? Eu sei que é de felicidade, meu amor. É de alegria. O Delari? É, eu acho que é de conta pra pagar. É a bolita. É a bolita. É a bolita.